Hora do almoço e pra quem fala que a gente não come arroz e feijão Arroz, feijão, comprei uma feijoadinha pronta no mercado, gente Tem que dar uma esquentada, né? É, vai esquentar, tô botando aqui no prato Aí vem isso aqui, ó, feijão, arroz, couve e farofa Mas eu fiz mais couve e fiz um franguinho também, que a gente não vai comer só isso, né? Então a galera que fica, gente, eles não são pessoas normais que não comem arroz, feijão, enfim Ó, comenta aí se você é essa pessoa E ó, fizemos também, fez, né? Um franguinho bem gostoso e uma couve que ela ia mostrar do passo a passo do zero Porque é uma coisa tão fácil Mas todo mundo me pergunta isso, aí eu esqueci, mas eu prometo que eu vou mostrar Tá bom? E Zéfi já comeu, tá aqui querendo mais comida Ele é um comilão Ah, e tem salada também, tem salada A canoa não vai virar Que canoa? E a Fran comprou isso aqui, ó, que é uma pizza branca Mas na verdade é uma crostata de orégano Sim 3 e 11 pra gente comer Hoje é sexta, né? Sexta, né? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Gente, olha como que ficou o prato Que bacanudo Frango, feijão, couve, arroz, farofa, saladinha Olha o prato da Fran também, que lindo É isso, bora almoçar O que que tá rolando hoje nessa sexta-feira de manhã Eu fiz uma mini faxina No nosso banheiro, no nosso quarto, na varanda Na sala, né E aí agora na parte da tarde, depois do almoço Eu vou finalizar o banheiro de visitas Que é o banheiro que eu uso pra fazer minhas maquiagens O escritório e a cozinha E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Então olha que maravilha Olá, vamos conversar com essa menina Aqui nessa bancada Ela é branquinha, né Então não dá pra ver muito bem, mas dá pra ver umas sujeirinhas aqui É onde eu coloco essa minha caixinha de maquiagem do dia a dia E eu uso pra fazer Isso aqui fica guardado em outro lugar Mas no dia a dia É um lugar que eu mantenho Assim bagunçadinho, né Mas é muito prático ter essa caixinha Porque aí tudo que eu uso no dia a dia Ó, tem protetor solar Tem blush, tem esse contorno Tem protetor solar De outro colorido Tem as minhas bases, ó Base, gente A gente usa até o final Ó, essa daqui É uma mais clarinha Essa é muito boa Que é da Make Up For Ever Ih, não tá querendo focar Ó, agora eu consegui focar Essa daqui é da Make Up For Ever Ultra HD E aí eu tô usando com a espátula Cavocando E misturo junto com essa daqui da Nars Porque essa da Nars É um pouquinho mais escura E essa daqui é um pouquinho mais clara Então eu faço uma misturinha das duas Dá super certo E assim a gente não desperdiça produto, né E aí é isso Essa caixinha vai ficar aqui Mas agora eu vou guardar ela Porque não tem porquê Não vou me maquiar hoje Na verdade nem protetor solar eu passei E esse aqui é esse banheiro Banheiro de visitas, né Que a gente tem uma pegadinha de amarelo A gente colocou esse abacaxi aqui E esse cacto Que ficava na estante cinza Não sei se a gente já tinha mostrado esse banheiro pra vocês Mas é isso Agora eu vou limpar a privada A bancada Esse banheiro vai ser só uma limpezinha seco Porque é um banheiro que a gente não usa tanto, né Então eu já coloquei aqui de molho O desinfetante E agora é isso É só passar um paninho E aí Se inscreva no canal Vou aproveitar pra trocar esse arranjo, né, a água E pra ver também quais flores vão ser mantidas e quais vão embora, né Por exemplo, essa daqui, vai, vai, não tem como mais ficar E o ideal, gente, é manter as flores com a mesma água por no máximo dois dias Eu coloquei ontem, mas já tô trocando de novo hoje Porque eu já sabia que ia precisar fazer essa troca E eu coloco sempre de dois a três dedinhos de água Que é a melhor coisa Outra coisa que eu gosto de fazer também, quando tem astromélia É dar uma batidinha assim, ó Mas hoje eu não vou fazer isso Eu vou tirar só as flores que tão realmente feias e se desmanchando Essa aqui saiu toda na minha mão, inclusive E eu vou também cortar as astes Diminuir o tamanho que eu falei pra vocês ontem, né Que a gente gosta de um pouquinho menor Sem aparecer tanto o verde Então eu vou começar fazendo isso E aí Tchau, tchau. Prontinho, arranjo renovado, como vocês podem ver, o verde, o talo, as folhas diminuíram bastante, mas como a gente ainda quer que ele dure mais um tempo, eu não vou cortar mais do que isso, vou deixar assim. E aí é legal que cada ladinho tem uma cena diferente, né? Enfim, tô apaixonada por esses buquês que eu tô pedindo da Juliana Flores, achando eles super divertidos, vivos, fortes, vibrantes. Agora eu vou colocar eles lá no lugarzinho deles e voltar pra finalizar a cozinha. Música Música Vocês sabem que aqui na garagem a gente tem esse quartinho, né? Que a gente organiza e a gente tem dois, né? A gente sempre teve esses dois. Mas a gente conseguiu organizar o nosso quartinho novo e abrir um espaço lá pra colocar essas coisas lá e ficar só com um, que é o real, né? Do apartamento. Então eu vou começar com essas caixas que são mais leves, que eu consigo levar sozinha e daqui a pouco eu mostro pra vocês. E agora a gente vai colocar tudo nesse canto aqui, ó. Então eu vou reorganizar, né? Tirar essas caixas daqui, essas malas, essa árvore também vai lá pra trás. E é isso, vou deixar mais organizadinho. Tô tirando aqui as coisas e é isso, né? O desafio de transformar esse quartinho, né? Que a gente tinha emprestado. Em um só, então assim, o importante é acessar também, ver se tem muita coisa pra desapegar, pra doar, pra enfim, tentar dar uma olhada nas coisas. Porque às vezes, quando tem espaço, né? A gente acaba acumulando às vezes coisas que a gente não precisa. Então, vamos lá. Essas estantes vão caber lá. O que é? Essa caixa é lixo, é? É, muita caixa vazia, muita coisa, enfim. Vamos levar agora essas estantes pra lá, começar por elas, assim. Esse é o ponto de partida. E depois ir encaixando as coisas. Enfim, acho que vai dar certo. Vamos ver. Ó, e pra ajudar na limpeza, já peguei limpa vidro, pá, vassoura e bora, bora. Algumas horas depois, tô brincando, meia hora depois, a gente... Não, não foi só meia hora, não. Uma hora? Acho que sim. Eu acho, uma hora. Gente, a gente conseguiu empilhar, como o teto aqui é mais alto, todas as caixas aqui, trouxemos as estantes. Obviamente, ali ficou mais bagunçado, mas o que que acontece? A gente teve que tirar de um quartinho e colocar aqui. O ideal, a gente vai fazer depois, é tirar tudo novamente e reorganizar do zero. Assim que fizermos toda a pré-venda, entregar toda a pré-venda dos pratos, que daí vai diminuir um pouco de caixa e tal, aí a gente vai poder fazer isso. E eu tava levando essas coisas de conta lá pra cima, mas eu lembrei que aqui não precisa, ó. Cabe aqui. Tem espaço, é. Tem um espacinho. Enfim, mal bem assim, a principal, o principal, os itens estão todos aqui, então tá fácil de ver. É. O que tem pra lá é mais caixa de papelão, papel bolha e tudo, e mala, então assim, e mala a gente também tem lá em cima. Até a mala agora ficou mais fácil de pegar, até a mala grande, tipo, quando a gente viaja com mala grande, ficou mais fácil de pegar antes, era um equilíbrio doido. Tipo, a gente tem esse cooler incrível, que serve pra festas, eventos, barco, a gente não usa, mas tá aqui. Cadê o próximo evento no barco, a gente já pode levar, mas... Levar o próprio cooler já pronto. É isso. Ó, tem umas coisas aqui, tem um remo, enfim. Agora é só botar a escadinha aqui e fechou. Fechou, tomar banho. A gente é um acumulador organizado. Desse lado, né? Mas, desse lado, ó, ficou perfeito, parece aqueles lockers americanos. Daquele lado de lá, não tá tão organizado, mas também a gente tem que combinar que metade desse quartinho não é nosso, né? É do proprietário do nosso apartamento, então... E a gente, as coisas dele estão organizadas porque a gente pediu a organização, lembra aquele vídeo? Vou até deixar linkado aqui. Essa parte aqui toda é do apartamento. Lá atrás, praticamente toda a parte de trás é deles também. Enfim, é isso. Um dia a gente vai abrir de novo e vai reorganizar tudo de novo. Isso aí. Diminuiu um pouquinho essas caixas, a gente faz isso. A escada aqui, que também já tinha do apartamento, que é uma escada ótima, principalmente pra gesso, pra obra. Muito boa. E ela fica aqui. É, gente, a gente consegue pelo menos entrar. Eu achei que a gente nem conseguiria entrar. Dá até ir lá, ó. Dá pra rodopiar. Eu quero papel bolha. Como que pega o papel bolha? Pega o papel bolha. Rodopia, rodopia, rodopia. Quero papel bolha. Ó, consegue pegar. Eu quero uma caixa. Qual? Tem várias ali, ó. Ela se estica, é bom que faz um alongamento, ó. Pega uma caixa. É isso, gente. É isso. Mas não tem como desapegar do nosso acervo de Natal, de Halloween, de artesanato, decor, enfim. E a gente ainda não vendeu a nossa cabeceira da cama do outro apartamento. Lembra da cabeceira? A cabeceira da cama, incrível, toda ripada, tá aqui. Isso. Se alguém de Niterói estiver assistindo esse vídeo e tiver interesse... Manda e-mail. E-mail é melhor. O e-mail é contato, arroba, capitalsaferino.com.br. Isso. Então é isso, gente. Sextou por aqui e a gente ama esse carpaccio dessa marca aqui, ó. Cara preta. Carpaccio de lagarto, que é angus. E o legal dele é que ele vem, ó, todo separado. Então você tanto pode fazer um mini, montar um pratinho só pra você ou fazer maior. Então ele te dá essa possibilidade. Ele vem assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele vem assim, tá vendo? E aí você pode simplesmente encostar aqui, ó. Você encosta. Ela vem com... É, a gente armazena, ó. E solta. E você vai montando o carpaccio. E você monta ele da maneira que você quiser. Do jeito que você quiser, ó. Encostou aqui, ó. Com o próprio calor da mão, ó. Ele já se solta. Então muito legal, né? Vamos montar aqui, ó. Tem a rúcula. Tem a pizza branca. Tem o brie. Tem carpaccio. Tem tudo. Vou montar aqui uma decoração bonita. E já mostro pra vocês. Olha que lindo que ficou. Coloquei aí. Coloquei alcaparras. Coloquei. Joguei assim as rúculas. Bem propositalmente, assim. Num canto só. Que eu adoro quando fica esse efeito assim, ó. Bem rústico. Joguei mais alcaparras. Um fio de azeite, pimenta e sal. E é isso. Aí aqui já colocamos um pouquinho de amendoim. Um pouquinho de nozes. Aqui já esquentamos o brie. E aí vamos colocar a damasco. E acho que eu ia colocar uma geleinha. De figo. De figo. E aí acho que esse daqui talvez a gente nem vai usar. Talvez não vai usar isso. Não vai usar. Porque ia ficar muito pequeno ele ficar aqui. No forno a Fran já colocou umas torradinhas. E eu acho que... E a pizza branca eu coloquei pra esquentar. Eu acho que basicamente é isso pra hoje. Se a gente sentir fome a gente faz mais alguma coisa. A gente tem pão de queijo. Tem mais amendoim. Tem um monte de coisa. Mas eu acho que a gente anda comendo tão pouco. Que acho que a gente não vai sentir fome. E agora eu vou ver o que a gente vai beber. E daqui a pouco a gente mostra tudo pronto pra vocês. Pronto. Mesinha pronta pra uma sexta-feira. Fiz uma brincadeira aqui. Coloquei o Mosco Meule no centro. De brincadeira assim. Só pra mostrar pra vocês. Mas é isso. Carpátio, a cestinha de pães. Vamos começar com o Mosco Meule. E com essa vibe. Acendi até uma velinha aqui. E olha que lindo que tá. Deixa eu vir pra cá. Olha o astral. Pano de prato ali. Então é isso, gente. Vamos cestar por aqui. Ó, o Fran acabou de trazer o guardarapinho. Ui, pra dar um toque de verde. De verde. E aí ficou super colorida a mesa. Super legal. Eu ia até usar os outros castiçais novos. Mas eu lembrei que eu ainda não fotografei eles. E eu quero fotografar eles em uma foto. Eles... Bonitões. Bonitões. Isso aí. Mas é isso. A gente vai botar outras velinhas. A gente tem várias. É, vela é o que não falta. Uma gaveta de vela. Meu pai. E olha isso. O Zé ficou com a orelha. Zé, fi. Cadê o Zé, fi? Ó. Zé, tá... Ninguém mexe com ele. E agora a gente vai ligar uma musiquinha aqui na Alexa. E vamos curtir a sexta-feira, que tá um clima bom aqui fora. Nem estão todas abertas as janelas. Mas tá bem fresquinho assim, sabe? Tá gostoso. Bom dia com esse café da manhã, gente. Olha só que coisa linda que o Paulo montou. Enquanto eu arrumava a cama, ele montou essa mesa com uma temática turquesa e laranja, que é uma coisa que eu adoro essa combinação. Colocamos tudo aqui, ó, na cestinha, nessa bandeja, né, pra trazer aqui. Hoje a gente vai tomar café da manhã waffle. Café com cream cheese, cottage. Tem umas geleinhas. Tem também um creme de avelã aqui, ó. Ó, que delícia. Hum, é isso. Bom dia, bom sábado. Hora do almoço por aqui. Vamos comer o restê de lantê, tudo que tem na geladeira, um pouco de feijoada, um pouco de salada, farofa, frango, couve, arroz, enfim, tudo. Tem uma saladinha aqui. Alcaparra, salada, enfim. Vamos comer. A gente tomou café da manhã lá fora e agora a gente come aqui. Aí dependendo, depois da noite come na outra mesa. É isso. Tem que usar todos os ambientes. Gente, quem lembra desse chocolate que a gente comprou na promo, que é o chocolate alemão lá no Suns Club. Aí olha como que ele veio. É difícil abrir, né? Ah não, se eu virar vai cair tudo. Mas olha as carinhas. Deixa eu tirar um. Muito bom. É... A senhora vai comer mais um? Vou comer mais um. Ó. Esse. Pega esse aqui. O toque não deixa. Esse aqui é... Não é igual. Esse é igual. Ai. Cara, fez. Esse aqui é o que a gente acabou de comer, ó. É. Aí são tudo chocolatinho gostoso. Muito bom. Já chegamos no Abratio e simplesmente, uma coisa que é legal pra quem tem, às vezes, aplicativo do Plaza ou então tem o aplicativo do celular, é olhar os benefícios. Esse Arantini a gente ganhou. Olha que maravilha. Sim, vai ser por zero reais. Olha que demais. A gente tá bebendo aqui um vinhozinho e vamos comer o nosso Arantini. Então é isso. Um brinde a vocês. Bom sábado a todos. Vocês são maravilhosos. Obrigada por tudo. E é isso. Amamos vocês. Depois do Arantini, a gente resolveu pedir o quê? Uma tábua daqui do Abratio. Que é perfeita pra ser acompanhada com vinho. Então é isso, gente. Hoje a gente tá mais no petisco. E essa tábua também vem Arantini. Vem essa bruschetta caprese. Uma provinha aqui de... Desse peperoni. É uma flor de peperoni. E esses pães. Essa pizza branca é a melhor. Meu Deus. É de comer rezando. É. Acabamos de chegar em casa, mas eu queria aproveitar pra mostrar meu look pra vocês. Decidi colocar uma blusa branca. Tô com uma argolinha bem minimalista da Badulac. Coloquei também uns anéis aqui, como vocês podem ver. Ó, que bonito. E essa saia aqui que fez o maior sucesso. Que eu já contei pra vocês que eu comprei na Forever 21. Na época que tava fechando, né? Saindo aqui do Plaza. Essa blusa branca. E de sapato eu já tirei, mas eu tava com essa sandália aqui, ó. Então o look estava assim, ó. Ó, que bonito. É isso. Agora a gente vai assistir um filminho. Ou alguma série, alguma coisa assim. Gente, então foi isso. Mais um vídeo pra vocês. Já tá indo de pijama. Já estou de pijaminha. Já escovi os dentes. Já fiz aquela pelezinha assim. Já vi o rosto e tudo mais. Eu tava dormindo no sofá. Mas acordei pra dar um alô pra vocês. Tá bom? Então curte o vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.